A verdadeira luz da humanidade Raízes Black Festival Uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo Com gestão e produção da Amigos da Arte Tenho a satisfação de apresentar mais um programa especialíssimo A diretoria Uma banda lendária Vamos curtir o som de placa luminosa Telefono Te procuro Mil loucuras pra poder te ver Mais uma vez Eu só quero te encontrar Ver o teu olhar Ninguém vai domar o teu lugar Nesse meu coração É só chamar que eu vou É só pedir que eu dou Juro que eu faço tudo Pra te amar outra vez Mais uma vez Que saudade Que vontade De sentir teu corpo junto ao meu Mais uma vez Mas vê se me entende Só vivendo se aprende Eu ainda vou te conquistar Pela última vez É só chamar que eu vou É só chamar que eu vou É só pedir que eu dou Juro que eu vou Juro que eu faço tudo Pra te amar outra vez Você me fez sentir um prazer Viciou meu corpo em você Agora não dá pra ver Ronde do teu amor Ronde do teu amor Seguro Seguro Oh, baby, baby Por essa Oh, yeah Pra te ver É só chamar É só pedir que eu dou Juro que eu faço tudo Pra te amar outra vez Você me fez Você me fez sentir um prazer Viciou meu corpo em você Agora não dá pra ver Longe do teu amor É só chamar que eu vou É só chamar que eu vou É só pedir que eu dou Juro que eu faço tudo Pra te amar outra vez É só chamar que eu vou É só pedir que eu dou Juro que eu faço tudo Juro que eu faço tudo Pra te amar outra vez Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ah, ah, ah Legenda Adriana Zanotto